E no vídeo de hoje você vai ver... E o Guttrop é que farpou o Dantes ao vivo e ainda marcou o X1 do Ghost e o Dantes, você vai querer ver isso. E a Faze Up, vai querer quebrar a cauda Loud? Bem, se se falou um monte e ainda relembrou a NFA passada. E a Garena que anunciou o novo Mundial de Free Fire, muito importante pra comunidade. E o novo time misterioso da Loud? Ainda tem um novo jogador misterioso também. E o novo time do Level? Será que ele já acertou com algum time? Bem, vamos investigar e trazer as pistas pra você. Então não perde tempo com esse vídeo aqui tá insano de verdade, já começa deixando o dedo naquele like, se inscrevendo no canal e bora começar. E a Faze Up, vai querer ver o vídeo aqui tá insano de verdade. E a Faze Up, vai querer ver o vídeo aqui tá insano de verdade. E aí E o xingamento, cara? Vou ligar pro Gizão, pedir desculpa. Não dá, tropa. Mexia muito ruim, Fabiano. Não, relaxa, tropa. Essa semana aqui, comprar passagem pra ir vazado aqui, cara. E um time novo, cara. Aqui, ó. Radioativo. Procurando emuladores. Vai. Calma, pô, radioativo. E no vídeo de hoje... Calma, pô. E no vídeo de hoje, você vai ver, vai. E no vídeo de hoje... Você vai ver. O complexo é vassurra, final é esse esse. Os players jogam pra... O Raph, o Shot, nada a conta, irmão. O que eu não gostei é ficar marcando em xing, entendeu? Não, mas a rotação deles, irmão... Forja é uma coisa, tá ligado? Esse é o xing aqui pra marcar outra coisa. Isso que eu não gostei, tropa. Eu não vou ficar calado por causa disso, tá ligado? Se marcou, irmão. Eu vou falar, tá ligado? Pô. Então foi. Salve, tropinha. Deixa o like. Se inscreve no canal. Tá buscando um campeonato, galera? Tá buscando jogar contra várias equipes competitivas, como a Star, UpGames, Adeuses. Bem, esse campeonato aí vale mil reais. É a terceira edição do Axe Cup. E vai acontecer agora, dia 28 de agosto. Então, não perde tempo, tropinha. Se inscreve. Olha só o preço dessa inscrição. Dez reais, mano. Dez conto. É isso aí, galera. Link na descrição pra vocês já se inscreverem no campeonato. Corre lá, hein? Caramba, novidade insana pra vocês aí que pediram a Sombra Roxa. Rapaziada, pode ser que a Sombra Roxa venha no mesmo evento que a Gola Preta, família. No mesmo evento. E aí, é um evento inédito de desconto. Insanidade total, hein? E um spoilerzinho de leve aí pra vocês, porque isso é o que tá todo mundo esperando. Pode ser que o desconto no passe de Elite, família, venha num evento que a galera gostou demais aí, beleza? Não é um evento que a galera gostou demais. Uma loja insana aí. Tropa, as cavas continuam as mesmas, por enquanto. Bermuda, Pusfek. Purgatório, Central. E Calahari, Refinaria. Porém, por hora, são essas as cavas do time. Fé. Tropa, a line agora tá composta por seis jogadores. Gato, Leal, Vitim, Venni, Mamute e Rafa. Essa é a nossa line aí pra Série A. Tropa, não tem titular absoluto, não. Quem tiver dando mais resultado, joga. Se uma line... A line que tiver dando mais resultado, joga, tropa. Não tem dessa titular absoluto. Quem tiver se destacando, fazendo o seu, e dando bom resultado, tá jogando. Então... Tá pegando mais nada. Tchau, tchau. Rasava, tchau. Tchau. E aí 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 E qual a sua função na line chamar o rústico eu sou ruchador é mentira Tropa mas Eu tenho certeza que um dia o Black vai mostrar o rosto mano Tenho certeza Tenho certeza que um dia o Black vai mostrar o rosto Mano mas o Black já é hypadão né tropa Por isso que ele recusou agora um cara que tá em fase de crescimento mano E aí tropinha Vocês também acham que o Black um dia vai mostrar o rosto? Bem vou tá deixando isso aí abaixo nos comentários Se vocês já comentam obviamente E aí Coisa boa tropinha O novo mundial de Free Fire Garena anuncia o Free Fire Continental Series O principal campeonato internacional do Free Fire Em 2020 Com medida de segurança Vai substituir o mundial Free Fire Reforçando o compromisso a Garena em trazer mais conteúdo para a comunidade A competição vai acontecer totalmente online E terá premiação de 300 mil dólares América, Europa, Oriente Médio e África E Ásia são as regiões que vão participar Seguindo o formato de seis quedas Três mapas Bermudas, Purgatório e Kalahari O torneio regional terá início em 21 de novembro E finais no dia 28 e 29 do mesmo mês Variando o dia conforme a região O sistema de pontuação seguirá por pontos corridos Obtidos por cada bate e posição da tabela E aí da Cruz, o que você acha da Ninja Sky aí? Eu acho nada a ver, mano Nós tá caminhando lá com a escota, fi Nada a ver, rapaziada Quebrou de cal Eles não tá nem aí Se nós tá lá ou não tá E eles tipo, perdem e ainda continuam, tá ligado? Cal de cemitério, time que marca Rapaziada, eu não vou sair de cemitério Por causa que vai vim Como é que é o nome? Quando eu for bagulho, tá ligado? A cidade atualizada, eu acho Aí se não vem Aí tipo assim, se não for boa Aí eu mudo, tá ligado aí Mas eu já quis, já quero mudar já, mano Cal de cemitério é muito ruim Que que vale, que que não vale, mano? Não vale... É regras NFA É regras NFA Vamos de pistola então Não vale carro não, ele nem bate nem lança Não dá, sem carro o tio não consegue, tu viu? Que nem NFA não tá na MPP Eu não consigo Aí é farpudo Gelo Aqui na plataforma que eu faço live, bike Vira e mexe meus caras na live Fala muito mal de Free Fire, mano Xinga tudo, velho Caroprimo legal aqui, sim Fala bem que eu faço a polícia Pode coisar na oprimir Twitch, Twitch Os caras de Free Fire aqui, ô gelo Fala com a polícia Liga pro... pro PG final do mês Insano Aí, não, você sabe? Dantes oprimiu o Gu Ex do Dantes Ex do Dantes O que esse cara tá falando aí mano Ele falou alguma coisa tropa Ele falou alguma coisa mano Não calma aí Calma aí Que história é essa tropinha Que história é essa de ex do Dantes O que esse cara tá falando aí mano Não fala o bagulho certo Não Nem acredito Eu vou ligar pra esse cara Eu vou ligar pra esse cara agora Tá falando da minha mulher E aí o bagulho vai ficar louco O bagulho vai ficar louco Eu não tô nem vendo Ô tropinha Não manda o nome aí Manda o número aí Que a gente vai resolver de um pra um Nada ia ser sacanagem tua né Chamou cara de boi Que loucura O Gusto é um fraguinho tropa O Gusto é um fraguinho Agora que eu vi Ele falou mesmo tropa O Dantes farpou mesmo O Dantes A galera vem aqui falar desse cara aí Eu tô de boa aqui na minha live mano Ô Gusto Ô pra tu jogar na minha conta Quanto que tu cobraria mano Quero ser bom que nem tu Só o dinheiro que eu ia ganhar Hã? Só o dinheiro que tu vai ganhar dele Ô Gusto Na moral Se tu ir x1 com o Dantes Tu amassa ele Ou tu deixa ele achar Que vai ganhar Só pra ele não ficar triste Pode mandar vir Pode mandar vir Então Posso marcar o x1 então Dantes e gosto Valendo quanto? Fica com ele Ah Que não é problema Ah Dinheiro não é problema Tá ligado Deixa que eu vou falar pra ti Deixa que eu vou falar aqui Ei Dantes Você Aquele que de dia faz miau E de noite faz muu Você O Dantes Vai ser oprimido Dantes Estou aqui com meu amigo Ghost O melhor do joguinho Valendo 5 mil reais Tu e ele Uma melhor de 3 Sem choro Gelo infinito Bala, coca e gel Se tu ganhar Eu te respeito Se tu perder Meu p... No teu peito Tamo junto a nós Aí ó O recado tá dado Salve God Esse é nóis Nossa namorada Não, não, não Thaísa Dantes Não, cara Juntaram minha namorada Com o Dantes, mano Daí vão se machucar Tropinha Caralho, tropa Vocês querem me meter Em nadaia, mano Apaguei já agora Não, ô O Grisada Na moral, mano Na moral Isso não é bonito, mano Vocês sabem que o Gu O Gu fica brabo, mano É, cara Não é a calda Ela virou Deixa eu nem cair na calda Ela se está chufando Para que caia na calda Direto, mano Vai começar a cair na calda Depois não vai reclamar Vai ficar caindo até a morte Não vai ficar caindo até a morte Não vai não ganhar nada Também não ganha Tá ligado Tem uma hora Quando tiver Como é que se diz Disputando o título E Como é que se nós Estiver caindo lá Também Tá Como é que se diz, rapazesas Fazer as mesmas coisas Que eles fazem Tá ligado Nós só precisamos treinar Mano Treinar Não, na real Nós precisamos Nós vai Treinar só umas coisas E Só, tá ligado Sua van Mas Os caras que metam Na calda Nem nós Fomos pra calda Tá ligado Acho que depois de Sei lá Com o tempo Nós fomos pra calda Depois de Se não Conta Se nós Não Se isso aqui Atraso Ele Mano Nós não faz nada Nós só jogamos Nós só jogamos Os caras que vêm pra nós CK Os caras que fazem Bagulho E nós Que Coisa Porra Se os caras Continuarem fazendo isso Todo dia Nós vai cair Na calda Ele Porra Nós faz Porra Nós mata Nós mais com isso Os caras De Sei lá Três Quedas Acho que foi na Liga VDN Duas deles Foram pra nossa calda Nós que vamos pra calda Nossa Terceira queda Não leva pra calda Não é Normal Fazendo os bagulho lá Tipo Eu não fiz nada Tá ligado Vai dar próximo Tá ligado Vamos Vai fazer o mesmo Aí depois Não chora Se eu não tiver Fazendo os bagulho De Loucura Tá ligado Se eu estiver fazendo Loucura Depois não vai chorar Se eu quiser Só assim Já tô com Tô com vontade De fazer isso Já Vou treinar Só algumas coisas E já vou Falar com as mulheres Pra cair lá No B É só o jeito Melhor do que ficar Marindo Comer Dá muita vontade De ficar Em cima Da casa Incrível Tô morrendo Toda vida Separada Não dá Nem pra lutear Os caras pegam Armas Vem pra cima Da casa Tuave Tá ligado Mas lá Os caras Nem luteam Os caras Só vem Pega Nós luteando Às vezes Nós nem esperamos Os caras Estão Descendo Tá ligado Aí tipo Resumindo É melhor Vai com eles Tá ligado Porque Ficar grave Se nós tá trocando Toda a partida De começo Então mais E pra lá Fica trocando Tá ligado Ou nós vira Toque Aí vira Toque É Vai ser 50 50 50 E o E o plano stopinha foi um dos que alterou a sua bio Agora está como lá aposentado Porém ele ainda carrega a tag da Vivo Key E o Black Box não alterou a sua bio Igor, você saiu da Los Grandes? Tipo, saí, saí mesmo ou não? Qual foi? Você saiu da Los Grandes? Eu? É Como assim? Tipo, saiu ou você só está emprestado? Você está tipo, só emprestado Não, 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 só eu não Ah, está igual eu, né? É, mesma coisa Mas eu continuo na Guild ainda só Na Guild? É Vai sair da LGD? Vou nada, Baza, está maluco Saiu nada, saiu nada Quero ganhar título ainda Gravidou o gol E a equipe da NewX Game anunciou mais três novos jogadores Um deles é o P Silva O outro, Porcão E o último é o Coach, o Fruata E surgiu top em um novo time de Misteriosos da Lauri Somente Misteriosos dessa vez Inclusive tem o Kururu lá também E um novo jogador Que é exatamente esse daí Pelo menos o Nick é diferente, né, Tropinha? Quem está jogando a gente não sabe O time da Lauri está aí com os Misteriosos, mano O Kururu e os três com o Nick Misterioso aí, doidão Olha o Batman na live aí, tropa Olha o Batman na live aí, tropa A puta aí, ó A B4 está rotacionando E como é que joga o novo time dos Misteriosos da Lauri Bora conferir só um plechinho aí Lá atrás tem um jogador de duas alpes Eu estava percebendo de cara Vem, tem um Ah, tomei Tem um de alpe marcando e os outros ruxando O de Angelica ruxando, o de MP40 Puxou aqui na onde eu estou O que está com a camisa da Alemanha jogando de 12 Deu bom, só tem um, só tem um aqui na esquerda Puxou dois nele O outro está vindo, o outro está vindo de alpe Está vindo de alpe Só é alpe, duas alpes 2,85, Sherin Puxou, puxou aqui, Sherin Era só o alpe O jogador com duas alpes não é o Kururu Só lembrando Só jogando até de baixo Não, era só o alpe, mas não era o alpe mais um Não, eram dois Ficou um marcando no meio negativo Errei, eu estiro Jogou muito, baby Jogaram pra caramba Eu só mantive olhando do lado de Puxnok Eu pinei Lugar muito fechado assim, é unzão Para a primeira Era bom se a gente tivesse granada Aham Acho que eles vão ganhar agora, estão na escola Nossa senhora E esse aqui é o novo misterioso que surgiu, né Pelo menos o Mickey é novo O jogador eu não sei Caramba Eu não dei nenhum tiro de grau E aqui está o Kururu Que a gente acabou de falar Joga no DP40 também E AWM Mano, eu acho que eles só tiravam demais Acho que eu vou desligar Eles gastando gelo, achando que tem acabado Eles estão na panela Eles estão na panela E aqui pode ser a Loud Academy Com os dois novos jogadores Que estavam treinando com a line titular Só uma observação aí que eu trago pra todos vocês Enfim, é isso Coincidências ou não, tropinha A equipe da PEN apareceu com um jogador misterioso O time da PEN, mano Tá aí com o Gert D3 Rick E misterioso Estão aí, ó Fazendo o loot em volta aí De buceios, tropa Tá aí no sentido chipyard aí Já provavelmente daqui a pouco Pode ser que trombe o time do Cruzeiro aí Ó o time do Vra... Em outro X-Treno apareceu de novo Esse jogador misterioso E da PEN, tropa Tá com o D3 Com o Gert Com o misterioso aí E com o Deco, mano E em X-Trenos diferentes Tropinha, ele alterou a sua skin Uma vez jogou com essa E depois jogou com essa Isso foi em dias diferentes Só lembrando a vocês Mas e aí Agora eu pergunto a vocês Vocês reconhecem esta skin aqui? Presta bem atenção A skin é essa que o jogador level up Usa com bastante frequência Então... Isso não é... Ó, 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 mas não é P! Eu sempre falei que esse cara era doente, mano Sempre falei Desde o comecinho da carreira Que era meio doente Retardado aí Eu tô falando A gente tá eu também Tipo, não tá trabalhando Porque já... E as coincidências, tropinha O mesmo anunciou ontem O fim do contrato Onde ele mesmo pagou a sua multa Muita gente ficou com dúvida Se ele podia jogar ou não Então ele respondeu no Twitter Sim, eu estou permitido Pra jogar o competitivo Em qualquer time E falando ainda mais Sobre a minha dúvida Que eu tinha Se ele poderia entrar Ou qualquer outro jogador Poderia entrar logo após O início da LBFF E ele respondeu também Que sim Dá pra escrever jogador Durante o campeonato Não somente no início E olha só, tropinha Algumas pessoas me falaram Que tem sim O regulamento disponível No site da Garena Não tenho nem visto isso Chegando aqui, ó Eu achei o regulamento Vou tá deixando o link Na descrição pra você acompanhar Tem uns 12 regulamentos aqui LBFF e Corp Entrando no regulamento Da LBFF Eu achei essa parte aqui Bem interessante pra todos nós Inscrições adicionais Por etapa Além das inscrições originais Feitas nos prazos Estipulados pelos oficiais Da LBFF Que no caso Foi dia 10 A gente já tava falando sobre isso Cada equipe Pode fazer até duas inscrições adicionais Depois do prazo Limite original Tanto de técnico Quanto de jogador Então tá mais que confirmado Tropinha o level up E qualquer outro jogador Tem a possibilidade De entrar em qualquer time Na LBFF Mas e aí Tropinha Se não for o level up Quem pode ser Esse jogador misterioso da PEN Lembrando que qualquer um Pode se passar por ele Colocando a própria skin Que ele gosta de usar Porém a skin É muito fácil copiar A jogabilidade de armas Que você gosta E prefere usar Naquela partida É praticamente impossível Então amanhã Tropinha eu trago A jogabilidade Desse novo jogador da PEN É no X-TEN Que tipo de arma ele usa Como ele se posiciona No campeonato Enfim Tropinha Deixa isso aí pra amanhã Eu vivo de conteúdo Se eu vivesse de misterioso Eu não tava tão bem assim E possivelmente Ele já acertou até com o time Porque ele disse Treinar bastante Que domingo Tem surpresa Então claramente A gente tem até amanhã Pra trazer mais alguns detalhes Pra vocês E se você curtir Esse meu trabalho Tropinha Acessa lá meu Discord Eu tô sempre disponível A gente sempre discute Esse tipo de jogador aqui Link vai tá na descrição E agora comente aí Tropinha Qual será o destino Do level up Tronos e Brabox Pra onde vão esses três jogadores aí Que estão sem times Até o presente momento Que não anunciaram Nenhum novo E se esse tipo de conteúdo Não vale seu like Suscrição Eu não sei o que eu vou fazer Pra que você se inscreva E deixa o like nesse vídeo Hehe Meu muito obrigado a você Que chegou até aqui Nos vemos amanhã Tchau 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 Tchau